Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma que lembra a infância, o doce de abóbora com coco. Uma receita tradicional, deliciosa, com poucos ingredientes e fácil de fazer. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Eu quebrei o coco e retirei a água. Usei uma faca para quebrar, mas pode usar o martelo se for mais fácil. A água do coco não vou usar na receita, mas ela é muito nutritiva. Vou separar aqui para tomar depois. Descasque a abóbora. Usamos aqui a metade de uma abóbora pescoço, aproximadamente 2 kg. Para ficar mais fácil o cozimento, eu cortei a abóbora em cubos. Aqui está! Tem exatamente 2 kg de abóbora. Eu retiro o coco da casca, com a ajuda de uma faquinha. Assim fica mais fácil. Agora, com uma faca, eu retiro a parte escura do coco. É bem simples. Vamos usar somente a parte branca. Agora, é só ralar o coco. Eu usei metade do coco nessa receita. Coloque a abóbora na panela grande. 1 kg de açúcar cristal. Pessoal, não esquece de dizer de que cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde chegou essa receita. 1 punhado de cravos. Aqui usamos 15 cravos. Levei ao fogo alto e deixei apurar por aproximadamente 1 hora. Se a sua panela não for grande, é melhor abaixar o fogo. Porque quando estiver fervendo, pode subir e derramar da panela. Uma observação. A abóbora dissolve solzinha no cozimento. Mas se isso não acontecer, você pode dissolvê-la com um garfo. Coloque o coco ralado e deixe apurar por mais alguns instantes, até incorporar bem e secar toda a água. Minha mãe sempre fazia doce de abóbora na minha infância. E você, sua mãe também fez doce de abóbora na sua infância? Me conta como ela fazia. Gosto muito de receitas tradicionais com amor e carinho de mãe. Esse é o ponto ideal do doce. Deixe esfriar. E agora é só se deliciar dessa maravilha. Você pode guardar em potes de vidro na geladeira. E aí, gostou da receita? Faça e volte aqui para me dizer se gostou. Me manda uma foto para eu ver como ficou a sua delícia. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima receita.